Bomba! Governo Lula cai na armadilha. Galera, esse é o nosso vídeo 3 de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Esse é o nosso vídeo número 3. Vamos falar hoje sobre armadilha que o governo PT acaba de cair. Também vamos falar de coisas interessantes, como, por exemplo, a questão do alto comando do exército promove três generais, quatro estrelas. Também vamos falar sobre o Pracheco. Jamais permitiria impeachment de um ministro do STF por uma decisão tomada. Olha isso aí. Então vamos bater um papo sobre isso para você entender o que acontece na política brasileira. Não esqueça de assistir o número 1 de hoje, o vídeo número 1, que nós falamos sobre a situação da CPI, que está quase chegando lá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. O vídeo 2, que também hoje foi muito importante mesmo, porque falamos de coisas que a gente precisa abrir os nossos olhos, porque estão querendo botar uma armadilha contra o presidente Bolsonaro, e foram pegos na mentira. E agora o vídeo 3, que também é importantíssimo, que vamos falar sobre duas coisas que realmente estão aqui, que é o Pacheco, que disse que não abre impeachment contra, por exemplo, Alexandre de Moraes, e no caso o Lula, que cai numa tremenda, numa armadilha. Então vamos começar aqui hoje. Não esqueça de dar o joinha, compartilhe com seus amigos, dá o seu joinha, inscreva-se no canal. Já está chegando aí nossos 260 mil inscritos, graças a você. Também, se você tiver condições, torne-se membro do nosso canal. Nós temos uma live de membro toda semana. Então é importante que você esteja junto com nós, sendo membro do nosso canal, apoiando o nosso trabalho. Vamos começar aqui com o mais forte no caso, que é a armadilha que cai o governo Lula. Vamos entender. Nós dividimos o nosso, pela geopolítica, nós dividimos o Brasil em três grupos. Nós temos a direita de verdade, direita raiz, os conservadores, libertários clássicos e etc. Nós temos a esquerda raiz, que são os comunistas, que é o Lula. Lembra que o Maduro falou que ele ligou para o Lula para que eles se unissem num bloco comunista? Seria o Maduro, seria a Argentina, seria a Cuba, seria a Coreia do Norte, seria o irmão Xi, o irmão Putin, quer dizer, o grupo dos comunistas. E nós temos, claramente, os globalistas. Você tem o presidente Biden, o Macron, o presidente... Você vê toda a Europa, o Canadá, você vê... Tudo isso é o que a gente chama de globalismo. E você vê, por exemplo, que no Brasil nós temos os tucanos, que são globalistas. Nós temos o Lira globalista, o Pacheco globalista, o STF também apoia o globalista. Nós temos a mídia, o mercado financeiro. Tudo isso é globalista. Então, o que acontece? Quando o Lula foi eleito, colocado ali pelos globalistas, e ali colocaram, no caso, o Alckmin como uma segurança para que o Lula não viesse desrespeitá-lo e poder levar uma rasteira, muitas pessoas acreditam que o Lula não termina o seu mandato. Você acredita que o Lula termina o mandato? Sim ou não? Vai no comentário, diz pra gente o que você acredita. O Lula termina o mandato ou o Lula não termina o mandato? Fala pra gente aí. Então, o que acontece? O Lula começou a se aproximar ao comunismo. O Lula se negou a mandar a munição para a Ucrânia. O Lula se negou a dizer que a Rússia é o culpado pela invasão. Ele botou ali que a culpa também era da Ucrânia. Ou seja, o Lula começou a botar a mão no comunismo, entrar de cabeça no comunismo. Automaticamente, o chefe do Lula, ou um dos chefes do Lula, o Biden, mandou o Lula vir para os Estados Unidos que eu preciso te dar um puxão de orelha. O Lula, o cachorrinho, a cadelinha bêbada, veio para os Estados Unidos levar um puxão de orelha do Biden. O Biden deu-lhe um puxão de orelha e explicou pra ele que ele tem que obedecer os globalistas e se não obedecer os globalistas, que possivelmente ele vai levar uma rasteira. Basicamente isso. Então, o que acontece? O Lula caiu numa armadilha porque ele é comunista, mas ele está sendo forçado a obedecer o globalismo. O globalismo sabe que o Lula quer ir para o bloco comunista. O globalismo sabe disso. Então os globalistas estão batendo de frente para convencê-lo. E a posição do Lula na geopolítica é bem confusa, porque ele vai tentar viver do modo de assopra, ele vai tentar dar uma do João sem braço, vai tentar agradar os dois deuses ao mesmo tempo. Só que ele, sem querer, querendo, está caindo numa armadilha. Porque a intenção da Europa, a intenção dos globalistas, não é proteger o Brasil, não é preservar o Brasil. Nós sabemos disso. Existem intenções de riquezas que existem na Amazônia. Ninguém está preocupado com a folha verde, pessoal. Infelizmente. Essa é a grande verdade. Então a Europa tem interesses financeiros, interesses políticos, e eles estão colocando tudo isso na cara do Lula. E o Lula tem que tomar uma decisão. Ou ele aceita o que os globalistas estão dizendo, ou ele vai ter que bater de frente com o globalismo. E ele tem medo de cair. Por isso mesmo que você vê o Lula dizendo sempre que foi golpe que aconteceu com a Dilma. Ele tem percebido que ele vai acabar levando um golpe também suposto golpe de impeachment. Entendeu? Essa é a jogada que está acontecendo. Eles querem supostamente preservar toda a Amazônia. Só que nós temos uma população gigantesca em toda aquela área. O que vai acontecer com aquelas pessoas? Ficarão na pobreza perpétua? Você vê, por exemplo, a própria Alemanha, que esteve visitando o Brasil e jogou essa carta na cara do Lula, que o Brasil tem que preservar a Amazônia, que o Brasil tem que fazer isso, o Brasil tem que fazer aquilo, a própria Alemanha está usando, abrindo usinas de carvão. Que é totalmente contra. Se o Brasil quiser abrir uma usina de carvão, o Brasil será criticado por todo mundo. Só que a própria Alemanha tem uma usina de carvão nesse momento. Então o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o Lula, se fosse, por exemplo, o presidente de verdade, se fosse, por exemplo, um Bolsonaro, ele não iria ceder ao globalismo. O que o Brasil tem que fazer é negociar. Nós precisamos, sim, preservar a natureza, mas também precisamos nos desenvolver. O Brasil não pode ficar no passado. O Brasil não pode ser um país que simplesmente, como sempre foi visto, celeiro do mundo. Mas com o Lula no poder, o Brasil volta a ser um celeiro do mundo, volta a perder toda a insignificância global, perde todo o poder da geopolítica, e ele vai ficar sendo um pau mandado no Brasil. A questão é, você acha que o Lula vai conseguir romper a relação com os globalistas e abraçar os comunismos? Talvez isso seja muito pior para a gente. Então a gente fica numa situação difícil, porque entre os comunistas e os globalistas, os globalistas são menos piores. Então, infelizmente, essa situação que nós temos agora, mas o Lula cai numa armadilha, está numa sinuca de bico, não sabe o que fazer. Se ele se junta ao comunismo, pode ser que leve uma rasteira. Se ele continua com os globalistas, o Brasil não cresce. Então esse é o grande problema que temos agora. Auto comando do exército promove três generais, quatro estrelas. Então você sabe, como eu tenho explicado para vocês, que o exército brasileiro também faz parte do globalismo. Por isso mesmo, que não adianta as pessoas dizerem que ficaram que os exércitos, os militares nos traíram. Não houve traição. O que houve foi que eles sempre foram globalistas e sempre fizeram aquilo que o globalismo pede para que eles o façam. Eles simplesmente seguiram a narrativa que eles sempre iriam seguir. E trocando agora os generais, não muda nada. Você troca seis por meia dúzia. Continuam sendo globalistas e vão, sim, participar. Agora, o que é bom no exército, nós podemos dizer, porque o Lula, como um comunista, e às vezes pensando em ir para a ala comunista, ele tenta colocar o exército contra o povo e o povo contra o exército, porque ele sabe que o exército é globalista. Mas o exército precisa do apoio do povo também. E nós, conservadores, não temos opção se não apoiar o exército. O exército, ainda que seja globalista, tem que ter o nosso apoio. É tipo, por exemplo, apoiar o Kim Cata Coquinho se ele abrir um impeachment contra o Alexandre de Moraes. É tipo apoiar o Moro se ele abrir um impeachment contra o Lula. Temos que apoiá-los. Ainda que a gente não concorde com tudo que eles façam, tê-los é melhor do que ter o Lula. Ter o exército é melhor do que não ter o exército. Então nós temos que pensar dessa forma. Pacheco, jamais permitiria impeachment de um ministro do STF por uma decisão tomada. Pessoal, eu já expliquei milhares de vezes no meu canal. Se você nos assiste, domingo é a nossa live do Cheque Mate, às quatro horas da tarde. É uma coisa que a gente realmente estuda e coloca muito conhecimento ali naquela live. E naquela live a gente explica para você claramente por que o Pacheco nunca abriria um impeachment do Alexandre de Moraes. Ele também é globalista. O Lira é globalista, ele é globalista. O Alexandre de Moraes também é globalista. Todos eles pensam da mesma forma. Então isso aqui não é surpresa para ninguém que o Lira não abrirá um impeachment contra nenhum juiz. Então a nossa expectativa de que um juiz venha a ser impeachmado, ela não existe hoje. Ela não existe. Porque quem manda no Brasil hoje, queira você ou não, são os globalistas. Eles estão com todo o poder, eles estão com toda essa força e eles, infelizmente, não farão aquilo que nós, conservadores, gostaríamos que acontecesse. Entenda que o jogo agora é esses três grupos lutando para o controle do Brasil. Como existe a geopolítica no mundo, onde todos os países lutam para o controle global. No Brasil, eles lutam para ter o controle no Brasil. Então isso aí é que a gente está vendo agora. Então é importantíssimo que você compartilhe esse vídeo com todos os amigos. Esse é o vídeo número três de hoje à noite. Você tem o vídeo mais cedo, que é o vídeo um, que foi importante, que a gente fala da questão de que o Lula se ferrou, o Lula se arrebentou com o que ele está fazendo. Então isso aí é bom, né? Foi um negócio que ficou feio para o Dilma. Nós temos o nosso vídeo dois, que foi Bolsonaro, né? Estão querendo criar uma armadilha para destruir o Bolsonaro. E agora uma armadilha que o Lula acaba de cair. Deus abençoe a todos. Vejo vocês amanhã. Lembra, temos vídeo um, vídeo dois e vídeo três. Um abraço. Tchau, tchau.